Muitas mudanças estão ocorrendo no planeta, né? E é certo que sentiremos cada vez mais a necessidade de buscar esse lugar dentro de nós, esse lugar calmo, tranquilo. Música Pessoas que dizem assim, hoje mesmo estava fazendo uma terapia, e o pessoal disse assim, ah, eu não vejo a hora, sabe, de chegar ao final de semana, de ficar comigo. Eu disse assim para ele, ué, por que você não faz isso durante a semana? Ah, durante a semana não dá tempo, né? Quando eu chego em casa, eu só quero tomar banho e dormir. Só quero fazer isso. Não tenho tempo de ficar comigo, meditando. Como é que os cachorros não deixam, o gato é uma briga, então eu não tenho paz. Agora, no final de semana não, no final de semana, sabe, eu fico largado. Bom, pelo menos no final de semana. Aí o pessoal fala assim, quer dizer que ficar largado, é assim, ficar sem fazer nada? Não, nós podemos meditar andando, falando. Não estou falando para você ficar sem fazer nada. Não existe isso, né? Quando você senta ou deita, você sempre está em atividade mental. O teu coração não para, você não para de respirar. Então, olha que interessante. Então, isso prova que nós não paramos. Então, vida tranquila é ficar parado? Não. É você colocar na sua mente um ponto de tranquilidade. É você ver qualquer coisa de uma forma serena, de uma forma boa. Normalmente, nós estamos vendo as coisas, estamos totalmente desacordo. Não, eu não concordo com isso. Deveria ser assim, poderia ser desse jeito. A pessoa fala demais, a pessoa fala de menos. A pessoa usa uma roupa horrível. A pessoa... Então, a gente sempre está ocupando a nossa mente com coisas negativas. Com julgamentos, com críticas. Então, você ficar tranquilo com você, não é você ficar inerto e parado. É você ficar em silêncio. Através da sua voz. Através da sua mente. Em silêncio. Eu não julgo. Eu estou em paz.